Um dia estava aqui, bateu-lhe ao portão, um rapazinho que é filho de uma rapariga que está ali na junta de freguesia, que é a prima ainda, vê ele, prima, vocês não sabem nada de uma das aves que agora neste tempo, não sei se é as partízes, é qualquer coisa dessas, de aves, digo, ai não sei, olha lá, há uma coisa que é assim, as perdízes, isto é das perdízes, em janeiro é o recolqueiro, janeiro recolqueiro, fevereiro, deixa lá ver se agora sou capaz de arreitar isso, janeiro busca parceiro, fevereiro recolqueiro, em março três e quatro, em abril e em Chocoville, maio a raio, e em São João já vão os perdigotes ao pão, e em Santiago já vão os perdigotes à água, e em agosto, espingarda ao rosto, é quando termina isso, é em agosto, e até o mocito ficou muito contente, porque foi o que a professora tinha mandado fazer, foi só o que apanhou, que levou isso feito, e eu do acaso lembro-me isto assim, porque isto era um ditado dos antigos, janeiro busca parceiro, são as perdízes, em janeiro andam fugindo de um lado ao outro, que se andam feçoando uma à outra, é o perdigão que anda perguntando a perdízes, por isso é janeiro busca parceiro, fevereiro recolqueiro, março três e quatro, ovos, em abril e em Chocoville, maio a raio, já vão arraiando, em São João já tem os perdigotinhos, já vão os perdigotes ao pão, e em Santiago já vão os perdigotes à água, e em agosto já é o tempo da caça, espingarda ao rosto, pronto, afinal já é tudo de perdizá mesmo, eram os ditados dos antigos, não é aí? E havia mais destes? Lembra-se mais destes? Pois. Tanto? Esse é lindíssimo, esse é muito bonito. Pois, pois é uma coisa que já não se, qualquer pessoa não se lembra disso assim, então, pois, mas há muitas coisas assim, só que a gente nem se lembra. E eu, do acaso, me sinto com esta conversa, e lembrou-se assim, porque está havendo só a ladra e os gatos. É um gato, anda-lhe para cima. E estava eu a dizer, estávamos nós a conversar, dizia a senhora, quando é assim para contar em pequenos grupos, que parece que as coisas não lhe vêm à cabeça. Sim, sim. Fica esquecida. Quando é só assim, nada. E se estiver ouvindo outras mais, parece que me recorda, eu ouvi aquele, olha lá, eu também sei este, a conduzir com aquele, eu também sei. E ouvia contar histórias aonde, Dona Olivia? O meu avô era uma dessas coisas. Contava muito? Muitas histórias. E tanto que ele é que contava esse, Doutor Azuli. Ah, isso é tão bom. Comprido? E do Bocage. Do Bocage? Bocage. Ah, então. Sim, havia também. E havia também, então, de agora eu cá estive ali lendo, do... Ah, e agora não me lembra, que andava no barco. Sim. Andava num barco. Uma viagem? Sim. E andava, e depois houve um, um amigo que o empurrou, um, que não era amigo dele, que queria casar com a mulher com quem ele vivia. Sim, sim, sim. E que lhe jogou um empurrão e que o fez ir para dentro do... D'água? Sim. E neste instante lhe diana. Ah, não tem problema nenhum. Mas era o seu avô que lhe contava a história. Pois. Não, mas este lhe eu. Ah, este lhe eu. Este lhe eu. Sim. Eu gostava de ler e era... As mulheres da casa não contavam histórias? As mulheres da sua casa, quando era pequenina, não contavam histórias? A minha mãe também dava. Também dava para isso, sim. Sim. E a minha mãe até dava para contar, assim, às vezes, qualquer coisa que se passava aqui, às vezes, contando assim. Quando ela era nova, e as algrevias vinham para cá a Mondari. Sim. E então, eu vinha um carro de parelha, é que as trazia. E elas... Eu chote, eu não deixei ele... Eu não gosto de cair, mas... Ele não faz maldades. Aí então, ia um carro de parelha para as trazer. Quando eu falava... As famílias eu despedisse dela e... Faça uma boa viagem, tenha por lá festas alegres. Porque vinham... Tenha por lá festas alegres, vem lá chegando, escreva ou manda o retrato. Por jeito, aquilo era a mesma coisa. Escrivam ou manda o retrato. Bom, chegavam cá, não sabiam ler. Começavam elas a dizer ao rapaz que andava com elas na Mondari. Era o filho do patrão que era, só quem sabia ler era essa gente. Tenho que escrever uma carta ao meu namorado. Então, aí amanhã... Traga a carta... Que eu... Aí a hora do meio-dia, quando estava com a almoçária... E então... Escrevia a carta. Jantar. Nesse tempo era jantar. E à noite era sear. Sim, sim, sim. E era para escrever a carta. Bom, então vá. À mesa posta, ali uma coisinha para pôr ali... Uma tábua para escrever. Então vá. Diga lá o que é que quer mandar ao seu namorado. Se mamas manda-me dizer. E se mamas manda-me dizer. E se mamas manda-me dizer também. E se mamas há vindo atrás-me um lanço... E as minhas para contigo só há vindo a estar em fim. Era a carta que era para escrever. Diga lá outra vez que eu não percebi metade. Se mamas... Se mamas manda-me dizer. Era a carta... Agora acho que está ela escrevendo a carta... E depois eu devolvi-o também para cá. Respondi à carta que lhe ela mandava. Se mamas manda-me dizer. E se não mamas manda-me dizer também. E se mamas há vindo atrás-me um lanço... E as minhas para contigo só há vindo a estar em fim. Dá saudades à Maria Fantocha e à Mariana Carcocheira. Foi as que ficaram lá que não vieram à monta. Era a carta dela. Sim senhora. Foi. Afinal que a minha mãe era muito amiga de contar assim estas coisas. E a senhora lembra-se desse tempo que as algarvias vinham para cá trabalhar? Lembra-me. Até há pouco... Não há muito... Ainda o meu marido andava vendendo o peixe. E elas vinham ali para... Para a Diabrólia. Sim. A Amonda. E o meu marido ia lá vender o peixe. Até por acaso até tinha... Teve graça. O meu marido pôs contando que uma delas também tinha que ser assim... Muito... Ratona. E então foi um dia... Diz Lely. Vá cá temos o peixinho. Diz ela. Ai Timanal. Olha até aqui tem sido só peixinho, peixinho. E agora daqui por dentro é só peixinha, peixinha. Até vamos embora já amanhã. Iam para casa. Os maridos tinham ficado lá. Estavam lá. E elas tinham ficado... Viam sozinhas. E até ali era só peixinho, peixinho. E depois passava a ser só peixinha, peixinha. Era a marafada das algarvias. Tinha que ser da época. Tinha fama e proveito, não é? Sim senhora. E essa gente... E a senhora nunca trabalhou no campo? Trabalhei. Trabalhou? Sim. Trabalhei. Quer dizer, com essa gente nunca cheguei a trabalhar com essas pessoas de fora. Mas a mais nova trabalhava no campo? Trabalhava no campo. E contavam-se histórias nas pausas de trabalho ou não? Não, às vezes. Era mais canto, não era? Sim, sim. Cantava-se era mais. Assim no trabalho não era muito isso de... Sim, isso de... E à noite não havia televisão? Pois. E tinham que se empregar em alguma coisa. E então é. Vá de conta-se. Vá de conta-se. Quer dizer, havia também às vezes aqueles contozinhos pequeninos que a gente ia buscar. Quer dizer, não era bem um conto, mas era assim uma passagem a nível de sanguarda. Sim, sim, sim. Era assim. Havia uma rapariga que começou a namorar um rapaz logo de mocinha. E o rapaz, muito bom rapaz, e fez-se homem, e afinal que quando se fez homem, dá-se a meter uma bebida e aquilo já não era nada de jeito. Começa a mãe. Ah, filha. Deixa-te... Diz-te uma vez o resultado daquilo. Uma vez que o rapaz que não... Não dá a meia pra esquerda. É só beber, só beber. E... Ai, diga-lhe, mas eu até gosto tanto dele e há tantos anos que eu namoro. Mas é o mesmo. Havia de haver outro que... Que tu gostasses. E afinal que... Bom, a mãe toda zangada com a filha. Bom, mas ela pensou que a via de namorar foi sempre namorando. Até que um dia veio e diz ela... Olha, o Zé quer casar já este ano. Olha, agora que a gente fica bem. Ora, um bêbado daqueles e quer casar. Ah... Se senhora... Nem casa vocês vão ter comigo, não ficam. Isto era a mãe. Comigo não ficam. Arranja em casa. Comigo não ficam. Ah... Ora... Até diga lá. Olha, vizinha Alice. A mulher tinha ido para fora, para o estrangeiro. E alugar aqui a casa a gente. Parei de meias com a mãe. Com o mesmo pé da mãe. Diz ela... Olha, ainda mais essa. Ainda se fossem lá para longe. Ainda era como o outro. Agora ficam aqui mesmo o pé. Então, mas diga lá. Ele quer ficar aqui. Ela... Ele arranjou aqui a casa. A vizinha Alice presta ela a casa. E fica aqui. Bom. Trataram do casamento. Casaram. Chegaram lá nesse sítio. Ah, mesmo. O rapaz logo em princípio de casado. Portou-se como a primeira mulher do carochinho. Que era aí uma magana de marca que andava aí. Portou-se bem nessa altura. Mas depois começou na mesma. Sempre bêbado, sempre bêbado. Uma noite vende lá. Se havia de ir para a casa dele. Foi para a da sogra. E era parede de meias. Detou-se com ela. E passou lá o resto da noite com ela. Só se levantou. Quando era hora já de ir para o trabalho. Levantou-se. E ela. Nem nada. Deixando-se de manhã. Para dizer à filha. O que ela andava fazendo. Bom. Assim que ela bala. Ela veio cá a casa. Que eu já vi que ele já tinha ido para o trabalho. Vem cá a casa. Diz. Até tu sabes bem. O desavergonhado do teu marido. Até foi para lá. Detou-se comigo. Abusou de mim. E depois de manhã é que se foi embora. Até você não disse nada. E não. Há dois anos que ainda falo com ele. Diz. 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 Ele fez-lhe poucas veronhas e tudo. E ela não lhe disse nada. Porque não falava com ele. Diz. 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 Ela agora tem se portado bem. E a primeira era uma bêbeda de marca. E a outra era bêbeda. e até se portava mal e tudo. A segunda ainda era pior que a primeira. Mas. Já morreram todos. isso. É a gente já.... Pronto é que a gente assim pode usar eu não. Sim senhor. Sim senhor. alle lá que bela história é essa. Pois E eu vinha a pensar que a senhora só nos ia contar histórias de príncipes e princesas e sai-se com essas. Não, com essas até não me lembro. Mas estava a dizer que o seu avô contava essa, a doutora Zulo. Sim, mas você já não me lembra como é que estava tudo bem. E qual era que gostava mais de ouvir? Ainda cheguei. Que o seu avô contasse. Pois, já não me lembro. A avô conto lá um conto à gente, era nesse tempo, era conto lá um conto à gente. Bom, era de uma vez um mural que tinha um rebanho muito grande, um rebanho muito grande. E os porcos já eram gordos. Já tinham aí à volta de 100 quilos cada um. Tinha que ser uns porcos antes parados. 100 quilos cada um. E agora iam passar uma ponte. A ponte é muito comprida. Os porcos muito gordos. Quando eles acabarem de colar a ponte, eu fui logo conto o resto. Os porcos iam passando. Ah, foda-me, não há bem. Até eles ainda não passaram a ponte. Ainda estou às pés de eles passarem a ponte para contar o resto. Era assim. Mas que é assim? Sim, era assim. Era assim. Tinha muita excelação. A velha era de Célmos. E de Célmos era a velha. E tinha um filho sapateiro. E a velha era de Célmos e de Célmos era a velha. E lá para o fim é que tem que ouvir. Lá para o fim é que tem que ouvir. Era o conto da velha de Célmos. Era assim. Pronto. Quando não queria contar de outra maneira, eu já andava a ver estes remates. E vocês iam ficando... Sempre, sempre. Era sempre. Mas tinha. Tinha sempre. Pontos para contar. Há também uma velhota que viveu no monte. E eu depois fui a da filha. E ia para o mato, afora. Tira, tira, beque, beque. Para o mato afora. Chegou lá adiante a encontrar um lobo. Agora come-te. O lobo. Tem paciência, mas agora come-te. Ai, não. Olha, não comas agora. Queivou o casamento da minha neta. E já vim mais gorda. Nessa altura já me comes. Mas agora ainda estou tão magrinha. Viste, estou tão magrinha. Não vale a pena. Então está bem. Amor. E tudo falava nessa altura. Falavam os lobos e falavam as velhas. A baloa velha. Outra tira, tira, beque, beque. Foi a da filha. Bom, chegou lá. Houve o casamento do neto. Quando acabou com isso, diz ela. Ai, diga lá como é que agora vou para casa. Até o lobo está aí à minha espera. Ele disse logo como esperava. Ai, não, senhora. Espero que a gente temos aqui uma cabaça. Já ter ouvido esta, na verdade. Pois, a da cabaça. Adiante, adiante. Pois, vai ela. Vai, a gente arranja aqui a cabaça. E você vai dentro. Estiveram raspando aquilo tudo. E meteram a velha na cabaça. Bom. A bala rebolando. E encontrou, viu até o velho. Diz ele. Oh, cabacinha, não viste para uma velhinha? Eu não vi nem velhinha, nem velhão. Cor, cor, cabacinha, cor, cor, cabação. Lá a bala rebolando, rebolando. E pronto. E o velho, o lobo ficou à espera. E ela a bala, rebolando, rebolando, foi para casa. Também deve ser verdade esta. Também deve ser verdade. Deve ser. Estava a contar essa história e estava a ouvir a senhora dizer esse tira-tira-beque-beque. Como é que é que diz? É, tira-tira-beque-beque. Até o que é isso? Ouvia ou... Um andamento qualquer que a gente... A minha neta, quando eu vou lá, é que me diz... Porque eu comecei a dizer isto. E até a minha neta... Ah, vou então. Já vai tira-tira-tira-beque-beque. Cantando muito calada, não é verdade? Pois. Até agora vou cantando muito calada. É uma maneira de ser. É engraçado. Fica muito bem na história. É uma maneira de ser. Fica muito bem na história. E de lobos estou a ver que sabe mais. Pois. De lobos sabe. Lobos e velhas. Pois. Mas agora eu não me lembro assim mais. Isso eu lembro da minha avó-me contar essa. A minha avó contava-me essa. E contava-me a história da carochinha. Veja lá você. É verso. E eu esqueci-me. Era uma coisa muito bonita que ela dizia. Era uma vez uma linda carochinha que encontrou-se em testões quando varriu à cozinha. Uma galera algarvia. Aquilo até parecia baile-mandado quando ela cantava. Comprou fitas, comprou laço e depois toda catita lá se foi por à janela. Ai, para ver se havia alguém que queria casar com ela. Contava-me aquilo. Tudo é verso. E a esqueci-me. Já não me lembro. Só sei este pedacinho. E ia cá. Muita coisa. Ai, tanta coisa dessa que a gente... Mas agora... Isso é de não contar. É isso. Se arranjassem um grupo de pessoas em Brinjel. Se estivessem contando umas para as outras, lembrava-se disso a menos de nada. Mas é o que eu digo. Se tivesse aqui muita gente... Nós temos que arranjar muita gente. É eu mesmo esse caso, assim. E então o vi aí e lembrava-me daquilo. O meu marido contava coisas tão engraçadas aqui de Brinjel. Ai, que... Eu achava umas coisas muito engraçadas de uma mulher... Quando é do tempo do meu Francisco? Ele tem 50. O meu marido, o seu filho é mais novo. 49. Fez agora 49. Pronto, um ano. Mas sei que era do tempo dele. Contavam coisas tão engraçadas. Do tempo dele. Do que havia aí... Que... Que era... Que dizia uma coisa... O Fernando contava assim... Segura-se, escumato. Lembro-me que era uma história. Segura-se, escumato. Que já lá os tem tido muitas vezes. Não sabe esta história. Não, não sabe. Ai, que era tão engraçado. Que era a história de uma mulher um bocadinho levantada das orelhas. E tinha muitos bicos e uma grande capoeira. E um dia um grupo de homens roubou-lhe uma galinha. E fizeram uma valente cabidela e puseram-se no quintal ao lado de comando a cabidela. E gabando a cabidela. Ora, a mulher ouvia aqui... Ai, a galinha da fulana tal, que não sei o nome... Mas que bela galinha. Há, vamos de ir lá... Epá, a mulher irrita-se, sobe ao muro e diz... Seus malantes, tivesse eu aqui um par de... Que vocês não me vinham de roubar galinhas. Como ela era um bocadinho levantada, respondeu... Segurá-se-os, comadre. Segurá-se-os, que já lá os tem tido muitas vezes. E havia desta mulher uma série de partes que o meu marido contava. É engraçadíssimo. O Sebastião também contava isto. O Sebastião da professora Augusta. Sim, sim, sim. Também contava estas partes. Mas diz que tem vergonha que as pessoas ainda são vivas. Não sei lá que pessoas é que são. Que isto a gente não quer. Não quer esses... Pois, a gente agora... Vamos beber um cafezinho. Vamos? Vamos. Esta manhã, estive fazendo... Liguei a máquina. Fiz logo mais avultado. Logo é só aquecer. E comemos ali... Bebemos um cafezinho e comemos ali qualquer coisa. Ah, é? É, é. Pronto, já foi. Vamos embora. Vamos embora.